Esse daqui é o Jogo da Vida, esse daqui é o Banco Imobiliário, que são os carrinhos da Motor Wheels, os carros daqui, que são carros de controle remoto, que é o Cabeça de Batata, o brinquedo que eu mais gosto de todos os que estão aqui, esse daqui. Aqui tá escrito comprar e aqui tá escrito brincar. E tem foto aqui. E quem gosta de brincar? Eu queria comprar tudo, 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 até as lojas, tudo. Eu queria comprar tudo. Também. E o que a gente vê é que cada vez que as crianças ganham alguma coisa, elas pedem outra, pedem outra, pedem outra, porque isso simbolicamente não é o que de fato elas estão precisando. Por que eles falam com bichinho no meio dessas propagandas? Por que que falam numa linguagem bastante infantil? Porque hoje se sabe que 80% da influência de compra dentro de uma casa vem das crianças. A criança é vulnerável, ela vai querer, vai chegar até os pais, com certeza. O pai que pode, ele quer fazer a vontade do filho. Então eles estão usando a criança pra conseguir afetar o adulto. O que que é isso? Viu vivo? Ah, Carol. Claro, 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 claro. Gente, não, não responde. Fica de novo, é só seis centavos por um minuto. Já sei, vou me ligar. É claro, só seis centavos por um minuto. Viu pai, não sou seu, eu tô com saudade. A gente sabe que é importante a criança ter desejo. É que a criança não sabe que aquele desejo foi implantado nela, não é um desejo real. O Lucas precisa de todas as roupas e tênis da Renner. Meus filhos amam televisão, eles são apaixonados. O pai ou a mãe conversam com as crianças num sábado, num domingo, num dia à noite em casa. A publicidade tá conversando com essa criança todos os dias. Você gosta mais de assistir TV ou de brincar? De assistir TV. É, não dá pra parar de assistir TV. Ser princesa é andar sempre bem vestida. Ser princesa é estar sempre brilhando. Eu tenho salão, hoje elas querem o quê? Fazer babyliss, querem fazer a unha, a escova e ainda não estão satisfeitas, né? Querem até tirar a cutícula, mudar tudo. Eu sempre tenho que carregar um batom e uma base, um lápis de olho. Um batom é unânime. A maioria das meninas, a partir de 3 anos, já usa. Então elas vão bem, bem maquiadas mesmo. A partir de 4, 5 anos, elas estão bem maquiadas. E as crianças pequenas, que deveriam estar correndo, sem preocupação nenhuma, elas estão correndo pensando no salto alto dela, que não pode tropeçar, que vai cair, então elas param de correr. Se arruma toda linda e vai pra escola E por que você acha que você quer tratar do cabelo, passar maquiagem, fazer um... Não sei. Isso eu ainda não consegui entender. Boneca de antigamente era um trabalho de maternagem, né? A menina era mãe da boneca. E hoje em dia, muitas das bonecas não é a projeção. Você não é mãe da Barbie. A perspectiva delas de ter um namorado começa com 8, 9 anos. Quando eu vejo a Juliana Paz, tipo assim, que nem naquele corbissal que ela fazia com a cerveja, nossa, eu tinha muita inveja dela. Essa é a minha segunda gravidez, porque a primeira eu perdi. Meu filho, ele me fala o que ele quer comer. Eu compro comidas para o que ele quer comer, eu compro coisas para o que ele quer e ele me pede. Você sabe o nome desse daqui? Eu esqueci. Não sei. Eu acho que é pepí. Sou beijinhos chitos. Como mãe, eu acho a publicidade saindo direta para eles, covardia, pode-se dizer? Existe hoje em dia alguma lei que proíba publicidade infantil? Ou não, aqui no Brasil? Não sei. Não tomei o que ele quer falar? Não tomei o que ele quer falar. Falei, não é colocado em prática. Não se quer a utilização e a manipulação da criança para nada, para nenhum efeito. Por isso que nós defendemos que a criança deve brincar. Deixar de refletir ou de se preocupar com a infância é desconsiderar o nosso próprio futuro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.